Os seres humanos, em sua maior parte, se escondem do destino, da sua missão de vida, do propósito da sua existência, ou seja, não querem realizar aquilo que vieram fazer aqui na Terra. Por isso que o mundo hoje oferece tanto entretenimento, tanta diversão, tanta distração, porque estamos diante de uma humanidade distraída, de uma humanidade sem foco, que no fundo sabe o que precisa fazer, porque todo ser humano sabe o que precisa fazer nessa vida. Pode não saber conscientemente, mas dentro dele existe algo o inquietando, chamando a sua atenção, o admoestando. A consciência de cada um sabe o que ele precisa fazer. Mas, por outro lado, a maior parte das pessoas vai soterrando essa consciência, vai calando ela, vai silenciando-a, vai adormecendo-a com analgésicos fantasiosos, fantasiosos, com diversões, com passatempos, com drogas, com o consumismo, com as comodidades de uma vida religiosa dogmática, onde o ser humano busca trapacear a Deus. As religiões estão cheias de trapaceiros espirituais tentando enganar a Deus. Como se o pobre ser humano pudesse enganar o Criador. Então, assim é essa humanidade hipócrita, em sua maioria. A maior parte das pessoas está aí tentando se enganar a si mesma. Fugindo do destino. Fugindo do destino. Então, o que acontece? Cada um de nós tem um papel a cumprir aqui. Nós encarnamos, nós nascemos com um propósito. O propósito da nossa vida é o desenvolvimento espiritual. Estamos aqui para isso. Do contrário, não estaríamos aqui. Por que estamos aqui para sujar o planeta apenas? Para guerrearmos uns contra os outros? Para nos matarmos? Estamos aqui para isso? Para os prazeres? Para os desejos? Para os vícios? Para a ostentação? As aparências? A glória? A fama? O sucesso? Estamos aqui para isso? Seria uma vida muito pobre e miserável se fosse apenas para isso? Mas os seres humanos tornaram a vida pobre e miserável. Porque passaram a focar seus interesses apenas nessas coisas. Então, por isso a vida sobre a terra saiu do rumo, saiu do prumo, está entortada, cambaleante. E as pessoas, diante do seu fracasso espiritual, fogem do propósito da sua vida, do destino da sua vida. As pessoas se escondem, se refugiam, utilizam inúmeras substâncias alucinógenas, ou o consumismo, ou dogmas, ou seja lá o que for, para tentarem silenciar a consciência que está lá acusando cada um. A consciência acusa, a consciência acusa, ela faz surgir um peso abissal dentro do ser humano. Toneladas de acusações existem dentro das pessoas, as pressionando para que elas acordem, para que elas se libertem das ilusões e sejam elas mesmas e se abram para a luz espiritual, cumprindo a finalidade da sua existência. A consciência, que é a busca pelo desenvolvimento espiritual, e o desenvolvimento espiritual é buscado e encontrado através do que? Das religiões? Não, estas estão muito longe do desenvolvimento espiritual, porque o desenvolvimento espiritual é uma busca individual. O ser humano somente alcança o desenvolvimento espiritual de fato, se ele desperta espiritualmente, ouve a sua intuição e coloca em prática o que a intuição recomenda. Cada ser humano é único, uma pessoa é diferente da outra, cada pessoa tem um destino particular, cada pessoa vem para uma causa específica aqui na Terra. Não existe uma receita coletiva para isso, não existe uma receita coletiva, cada ser humano precisa estar vigilante, ouvindo dentro de si, a sua consciência, a sua intuição, para que possa saber o que precisa fazer, da sua vida e na sua vida. E o que observamos, por outro lado? As pessoas se abrem para essa voz interior? As pessoas buscam por ela? As pessoas seguem as recomendações dessa voz interior? Colocam em prática o que ela determina? Não, apenas poucas pessoas o fazem. A maior parte delas foge do seu destino, porque preferem as comodidades da zona de conforto. As pessoas querem uma vida docinha, uma vida confortável e confortante, onde não é necessário bater de frente com nada. As pessoas querem simplesmente a tranquilidade, e quando eu falo bater de frente com alguma coisa, não me refiro a lutar por ideologias políticas e por partidos, porque lutar por ideologias e por partidos não é lutar pela luz. A luz espiritual, ela não clama um posicionamento político e ideológico do ser humano. A luz clama um estado de consciência aberto, para que o ser humano se torne um instrumento da luz. Essa é a verdadeira luta, essa é a verdadeira batalha. Isso é o ser humano bater de frente com a rigidez do mundo. Mas bater de frente com a rigidez do mundo, numa perspectiva fluida do próprio movimento espiritual, que consegue contornar as situações. Quando o ser humano vive intuitivamente, ele ouve e encontra dentro desses respostas, que lhe permitem lidar da melhor forma possível com os problemas sociais e coletivos. Então, intuitivamente, o ser humano vai encontrando um meio de lidar com as dificuldades, de bater de frente com as situações de forma eficaz e eficiente. Porque não basta apenas bater de frente racionalmente, de forma dogmática. Não basta querer combater uma determinada ideologia, um partido, de forma bitolada, dogmática e racional. Sendo que todos os partidos e ideologias estão numa cegueira existencial e espiritual. O ser humano precisa despertar, viver intuitivamente, se movimentar constantemente e trilhar o seu caminho em meio a esses diferentes grupalismos. Sem aderir a nenhum deles. Sem aderir a nenhum deles. Passando em meio a todos eles. E olhando para indivíduos e não para grupos. Nós somente podemos ajudar alguém como indivíduo e não como grupo. De nada adianta fazer parte de um grupo e a partir desse grupo falar para a sociedade. Nós precisamos agir como indivíduos, como instrumentos da luz. Que servem a luz individualmente, falando para outros indivíduos. Através da palavra, mas acima de tudo através da irradiação do espírito. Que quando toca aqueles que estão semidespertos, os faz despertar. É assim que precisamos atuar como despertadores de indivíduos em meio a sonolência coletiva que toma conta da sociedade. Tanto da esquerda como da direita. Tanto dos religiosos como dos ateus. Tanto dos cientistas como dos fanáticos religiosos. Então a única forma do ser humano não fugir do seu destino. De ele não fugir da luz espiritual que busca por ele. É ele despertar espiritualmente. Permitindo a luz adentrá-lo. E viver conforme as suas recomendações. É claro que isso em muitos instantes, em muitos momentos, é um tanto constrangedor. Porque alguém que se abre espiritualmente, ele entra em choque com o mundo. Ele bate de frente com o mundo. Não apenas com a esquerda, mas com a direita também. Quem está desperto nessa vida bate de frente com a esquerda e com a direita. Bate de frente com os religiosos e os ateus. Bate de frente com os cientistas e os fanáticos religiosos. Não porque ele quer, mas porque vira e mexe. Ele se depara com alguma pessoa que vai encher o saco dele. Porque ele não faz parte de nenhum grupo. Então as pessoas, elas enchem mais o saco e a paciência. Daquele que não faz parte de nada. Que segue o seu caminho individualmente. Buscando o aperfeiçoamento. Buscando o seu destino. Buscando o autoconhecimento. O desenvolvimento espiritual. Essas pessoas que buscam trilhar o seu próprio caminho. No fundo são as mais criticadas. Porque todo mundo enche o saco delas. E esse todo mundo que está dentro de grupos. Vê como inimigo apenas aqueles que estão nos outros grupos. Sendo que todos esses diferentes grupos são condicionados. Não é através desses grupalismos, partidarismos e dessas ideologias que o ser humano encontra o seu caminho. Ele somente o encontra quando desperta dentro de si a intuição. Porque a intuição é o único modo do ser humano encontrar o seu caminho. E não o caminho do seu partido, da sua ideologia, da sua religião, do seu modismo, da sua depravação, da sua decadência. Ou seja o que for. Então o ser humano não pode fugir do seu destino. E o seu destino não é ser de esquerda, de direita, religioso, ateu. Ou seja o que for. Isso não é o destino do ser humano. Não é para isso que estamos aqui na terra. Estamos aqui para nos desenvolvermos. Para nos encontrarmos. E encontrarmos o nosso caminho. E vivendo no dia a dia com a intuição aberta e atuante. Irmos cumprindo a nossa finalidade, a nossa função como indivíduos. Como indivíduos. Para que possamos nos desenvolver espiritualmente. Para um dia podermos retornar à pátria espiritual. De onde um dia partimos buscando o nosso desenvolvimento espiritual. Aqui na matéria grosseira. Então a maior parte das pessoas se esconde do destino. Se esconde da sua responsabilidade. E isso é um erro terrível. E a maior parte das pessoas confunde a sua busca. O seu destino e a sua responsabilidade. Com entrar em algum partido, grupo, religião. Ou adotar uma ideologia. Como se o objetivo da nossa vida fosse lutar por essas coisas. Como se o objetivo da nossa vida fosse lutar por essas coisas. Não. Estamos aqui como indivíduos. Para nos desenvolvermos individualmente. Individualmente. Oferecendo ajuda àqueles que também querem se desenvolver espiritualmente e individualmente. Precisamos atuar individualmente como servos da luz. Como servos da luz. E não como cabos eleitorais de tal ou tal partido. Porque daí não cumprimos a nossa finalidade. E o nosso objetivo aqui na vida terrena. Que gira em torno do desenvolvimento espiritual acima de tudo. O desenvolvimento espiritual acima de tudo. Certo gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado.